O Barba vai para o hospital, mas não é dessa vez. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, que nós vamos falar sobre a visita do Barba no hospital essa semana. O que aconteceu? É uma simples rotina? Ou é algo mais sério? O que realmente está acontecendo? Vamos tentar explanar para você sobre esse assunto, para que vocês tenham o pé no chão e entendam o que está acontecendo. Então, vamos lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos nos unir para salvar o Brasil. E lembrando a você que nós temos três anos para salvar esse Brasil. E o começo é agora. 2024 é o primeiro passo para salvar o Brasil. Lembrando que às 15 horas voltaremos ao vivo e às 15 horas poderemos responder todas as suas perguntas. Então venha nos visitar às 15 horas, uma live de uma hora, e logo a gente faz um debate de uma hora, ou seja, um negócio diferenciado. Então vamos lá ler uma notícia aqui rapidinho para você entender algumas coisas. Olha só o que diz a notícia. Lula faz exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo a equipe médica, resultados não mostram os alterações. O presidente está na capital paulista, mas não tem compromissos. Poxa, se o presidente está na capital e não tem compromissos, é porque ele foi ali exatamente para ir ao hospital. E fica difícil de acreditar que foi por uma simples exames de rotina. Alguma coisa aconteceu, algum desconforto, talvez alguma coisa. Mas uma coisa é certa. O presidente Lula fez uma cirurgia, ele recuperou muito bem dessa cirurgia, mas o que nós temos que entender e às vezes perguntar é por que o Lula, ao invés de usar o Sírio-Libanês, os melhores hospitais do mundo, com os melhores médicos do mundo, por que ele não usa os médicos cubanos? Ou por que ele não faz como alguns líderes aí e vá para Cuba ser curado ou ser tratado? Não é o Lula que diz que os cubanos são os melhores médicos? Não são os querdistas que dizem que a medicina em Cuba é algo extraordinário, que é bom demais, que lá é tudo perfeito? Não vai para Cuba, porque é bem simples. Imagina você que você tenha algum tipo de problema e você tem todo o dinheiro e todo o poder. Porque o Lula pode, se ele quiser ir hoje mesmo para Cuba, ele pode se curar em Cuba, ele pode ser tratado em Cuba, ele poderia ter feito a cirurgia em Cuba, mas por que não foi para Cuba? São coisas que a gente tem que questionar, são coisas que os esquerdistas, a gente tem que fazer essa pergunta para eles. Por que o Lula não foi se tratar ou foi fazer a cirurgia em Cuba? É uma pergunta que nós temos aí que não quer calar. Eu não desejo mal a ninguém, eu não desejo a morte de ninguém, nem mesmo a do Lula. Eu não desejo a morte de ninguém. Mas a gente está debatendo aqui um assunto, que é o seguinte, o Lula foi para o hospital, e de acordo com a maioria das matérias, é uma questão de rotina, mas o meu questionamento é se Cuba é muito melhor, por que não vai para Cuba? Bem assim. O presidente Luiz Inácio da Lula realizou exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste sábado, dia 13, segundo o boletim médico. Então você vê, ele nem vai para Cuba e nem para o SUS. Os resultados não mostram alterações. Lula foi acompanhado pelos médicos Ana Helenda Germoglio e o Roberto Calil. O petista está na capital paulista durante o final da semana. Aí você vê aqui, eles mostram alguns, mostram uma foto do Lula grandona, e a saúde de Lula. O ex-presidente teve câncer em 2011. O presidente tem altura de 1,70m, idade de 78 anos, e ele terá 81 anos de idade ao fim do seu mandato. Então o Lula, ele teve blefaroplastia, retirada ao acesso de pele na região das pálpebras, ao redor dos olhos, em 29 de setembro de 2023. Infectado pelo Covid em dezembro de 2020 e em junho de 2022. Teve câncer de laringe em 2011. Tratou-se com quimioterapia e radioterapia. Foi considerado curado em 2012. Foi fumante por 50 anos. Perdeu o dedo mínimo, menino, mínimo, na mão esquerda, em acidente de trabalho, quando era torneiro mecânico em 1964. Teve pneumonia em 2022 e teve que adiar a viagem à China. Eu lembro que essa questão da pneumonia, eu lembro que a palavra foi, ele teve princípios de pneumonia, que era uma palavra até que não existe na medicina. A artrose colocou uma prótese na junção do osso do fêmur com o quadril para amenizar dores. Foi internado em 2010 com crise de hipertensão que o levou a parar de fumar. Então aqui tem alguns problemas dele, mas aquela pergunta que a gente tem, né? Se o Lula, ele acredita que Cuba e tudo isso é melhor, cara, é só uma pergunta simples. Por que não vai para onde é o melhor? Eu, você, qualquer um de nós aqui, se nós tivéssemos esse poder, nós iríamos para o lugar que é melhor. Nós faríamos a cirurgia no melhor lugar possível. Era isso que nós iríamos fazer. E no caso, se Cuba é o melhor lugar, nós iríamos para Cuba. E ele não foi. Então, pessoal, tudo indica que ele está bem. Eu acho muito difícil, porque a pergunta das pessoas é Fábio, mas o Lula, ele está bem para ficar até 2026? Imagina, ele teria 81 anos de idade em 2026. E se eleito presidente, Deus me livre e guarda, em 2026, ele seria presidente até 85 anos de idade. Ou seja, seria mais ou menos o que o Biden quer fazer. Então, é muito difícil. Então, eu acho que as eleições, na minha opinião, será Bolsonaro e Lula. Mas não necessariamente, diretamente, Bolsonaro e Lula. Pode ser o Bolsonaro e o Lula, indiretamente. Pode ser o Bolsonaro, ilegível, apontando um candidato em seu lugar, como Zema, Michele, Tarciso, etc. E pode ser o Lula, indiretamente. O Lula doente, sair do jogo político, por não aguentar, porque ser presidente não é fácil. Então, você tem que fazer muita coisa, muito estresse, muito trabalho, a popularidade do Lula caindo abaixo. Então, acho que pode ser que ele não aguente vir para 2026, mas ele escolha um candidato, a Janja, o Haddad, quem quer que seja. Na minha opinião, que eu venho falando para vocês há algum tempo, o Lula, ele tem data de validade, a validade dele é 2026, e ele, uma vez o Lula fora, o PT está fora, o PT acaba. Então, acho que isso é importante para que a gente entenda e que a gente entenda o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Tá bom? Então, foi um vídeo rápido e objetivo sobre essa situação, o Lula no hospital. Mas não é dessa vez. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas. Ele vai ter um outro vídeo agora falando sobre a vergonha que está sendo o Lula, porque dizem em alguns jornais que ele está passando o pente fino, o negócio de as famílias aí, para a Bolsa Família. Está complicando. Mas às 15 horas, voltaremos para ter um papo. Te vejo às 15 horas.